Estojo de primeiro socorro Uma faca Nessa faca eu já tenho a pito, perdeneira, corda A minha toalha de microfibra O meu tripé Cuecas Lenço Um lenço estilo árabe Por conta da poeira, namíbia, deserto Quatro pares de meia Dois estão dentro dos crocs Uma camisa da Solo manga longa Com proteção UV Uma camisa de manga curta Mais duas camisas de manga curta Quatro camisetas é o suficiente Uma bermuda E Mais uma bermuda Isto aqui é o que eu preciso Para uma viagem de 13 dias Obviamente que lanterna Equipamento fotográfico Lanterna de cabeça Isso vai na outra mala Com equipamento fotográfico Bom, é isso aí Fica a dica Espero ter ajudado Tchau Tchau